Oi galera, Lúcio Pereira, estou aqui no meu canal do YouTube, tá gente, para gravar um videozinho aqui sobre um produto aqui que eu que eu boto no meu canal, boto na minha sua filiadeira, inclusive, e quero passar para vocês aqui os benefícios desse produto é o mestre do espiritinho, tá gente, que é um produto de receitas de carne, produto que ensina como você manusear a carne, né todos os manuseios da carne você vai aprender nesse curso, então eu vou deixar o link aqui abaixo, se você tem interesse nesse tipo de produto vai aqui abaixo e vê o produto, aproveita e se inscreve no meu canal, dá um likezinho aí para fortalecer que com certeza vai valer a pena para você, tá gente, que você que não sabe nada sobre carne, você vai aprender tudo aqui, tá então, dá um like já de entrada aí, se inscreve no meu canal, que eu vou passar aqui o básico da carne para você você quando pega uma carne, você tem que saber o que você vai fazer com ela, né não é você pegar uma carne de qualquer jeito, chegar com a carne do açougue do mercado, jogar em cima da pia e fazer de qualquer jeito você tem que ter o básico, né, o básico de saber, até como cortar uma carne, né, como cortar, como temperar como você vai cortar ela, se você cortar ela errada, você vai cortar a fibra da carne você vai ter uma grande perda nos alimentos da carne, tá, você tem, até o corte da carne você tem que saber, tá, vejo se você cortar ela errada, além dela ficar dura, ela fica, ela perde o teor da carne, tá se você não souber cortar ela, então, até o corte da carne você tem que saber cortar do lado certo então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você está querendo aprender, deixa o like aí e vamos ao que interessa, tá quando você pega uma carne que vem do mercado, ela vem inteira, né, às vezes se você pedir ela para vir inteira é melhor só porque aqui você corta ela do jeito que você quiser e quando você corta ela no açougue no mercado o cara pode cortar a carne para você e ele não cortar do jeito que você queria, né, que cortasse ou seja, ele corta lá, é, grosso demais ou fino demais, se cortar grosso demais, você vai ter que fazer outro bifo ali em cima daquele outro que vem grosso, né se cortar fino demais, não tem jeito, já veio fino demais, você já perdeu o seu ideal que é como fazer, né então, se você quer saber, isso aqui, esse livro aqui, te ensina tudo, tudo, tudo sobre a carne, tá então, você vai pegar o link que eu vou deixar aqui embaixo, vai, vai lá na página do produto que lá, ele te ensina direitinho, aqui é o mestre do espetinho, tá gente, não tem como você não aprender tudo aqui nesse curso que ele ensina tudo, e eu, como eu fui churrasqueiro anos e anos, eu já tenho o básico da carne mas você, às vezes, não tem, e eu tô passando esse curso pra você, que é pra você também saber já como se manuseia uma carne, como se tempera uma carne, como se grelha uma carne que carne, gente, a gente usa carne praticamente todo dia, né, a gente tem que saber o mínimo como é que, que você tem que cortar pelo menos uma carne, né, se você não souber, você tá frita a carne, ela vem inteira, às vezes, você tem que cortar ela lá, você tem que temperar do jeito que você quer e, se você não souber, você tá frito, você vai cortar a carne errada, você tem uma carne na sua frente e você já saber o que você vai fazer, então, mais, mais do que nunca, você é obrigado a entender sobre carne porque carne é uma coisa que você tem que saber o produto, levar tudo certinho, fazer o tempero nem pode ser a mais, nem pode ser a menos, tem que ser o tempero ideal, né e você, se você já souber o básico, você não vai se enganar na hora de fazer uma comida, né na hora de fazer o básico da comida, você não vai se enganar, né então, carne é necessário você saber o que você vai fazer com a carne não é você pegar uma carne, ah, eu vou fazer assim, é do jeito que eu sei, é assim, assado não, carne, você tem que trabalhar a carne com o tempero especial, com o tempero ideal da carne pra cada carne que, que, cada carne tem um tempero, né e você tem que ter, saber, entender qual é o tempero daquela carne, não é você pegar uma carne, botar tempero de uma carne, não sei botar na outra não e dizer assim, ah, tudo é tempero, tudo é tempero não tempero, pra cada carne tem um tempero, você não vai temperar uma carne de frango do jeito que você tempera a carne de boi, com o mesmo tempero, ó, tempero é outro, né então, você vai ter que saber tudo isso às vezes leva até alguma coisa do tempero da carne, o frango leva, mas não é o mesmo tempero, você tem que saber o básico do tempero da carne e se você quer saber, esse livro aqui te ensina tudo sobre receitas de carne em geral, tá não é só carne de frango, carne de boi, que você vai aprender não carnes em geral, todo tipo de carne, você tem que saber o básico e o tempero, né porque, não é o mesmo tempero que é pra um, é todos, não você vai saber a dosagem certa de cada carne a dosagem de tempero, a dosagem de condimento que vai levar uma carne vai levar outra carne, e você vai saber através, aqui, desse curso o mestre do espetinho, tá, eu vou deixar o link abaixo pra vocês aí pra vocês ir a fundo e ver o que pode fazer, o que a gente pode fazer com carne, qual é o tempero ideal pra carne qual é o tempero ideal assim, pra fazer uma carne diferente você quer fazer diferente, quero fazer diferente, não quero fazer o básico da semana quero fazer uma coisa diferente, tudo que você quer saber aqui nesse curso aqui, você vai achar, tá então, vou deixar o link pra você abaixo aí e se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal que vai ter sempre vídeo aí, vídeozinho curto só pra explicar um pouco sobre carne, tá sobre receita, não é o básico, né e você vai ter que aprender porque você faz comida todo dia você trabalha com carne todo dia você tem que saber o básico que é fazer uma carne, tá uma carne, não é qualquer jeito que a gente faz uma carne a gente faz uma carne com o tempero ideal pra aquela carne não necessitando de você saber ou se você tem os produtos em casa você pode botar um produto que às vezes substitui o outro mas nem sempre vai ser aquele mesmo tempero que você vai usar naquela carne vai substituir o outro tempero mas você, na próxima vez que você for fazer você já tem que ter aquele tempero já tem que ter aquele tempero já tem que ter aquele tempero